Salve duelistas, bem galera de volta com o nosso gameplay, demoramos um pouquinho de voltar, mas estamos aí, estamos na área E vamos dar sequência a nossa campanha, jogando de baixo pra cima como prometido, vamos para Yu-Gi-Oh! Ark V E vamos lá, primeiro duelo, Swing to Action Vamos ver do que se trata Essa é a história de Yuya Sakaki, legal, mas eu realmente não estou com vontade de ler tudo isso Vou dar um skip aqui, porque eu não estou interessado nessa conversaria toda Quem assistiu o anime sabe o que aconteceu Ah, mentira, cara, sério isso? Outro tutorial? Puts, grila Ah, nessa lição vamos ensinar você a fazer pêndulo sumo Sério isso? Meu Deus, vamos lá pessoal, então Vai que existe, né, em algum lugar do planeta alguém que não sabe fazer pêndulo sumo vai aprender agora nesse vídeo, vamos nessa Ah, primeiro vamos te mostrar como as cartas pêndulo trabalham, ok Cara, eu estou frustrado de ter que fazer outro tutorial Ah, elas são monstros ou spells? Elas podem ser monstros ou spells, podem ser jogadas como monstros ou como spells Ai, que porra, cara, eu estou sem graça, velho, eu queria pular isso tudo Mas tudo bem, vamos lá Quando você tiver dois monstros pêndulos, né, como se fossem spells nas zonas de pêndulo Você pode fazer uma invocação especial por pêndulo sumo, né É, você pode fazer a invocação especial por pêndulo Eu, eu, tudo bem, eu vou ler o que está aparecendo aqui, vai, eu estou meio... vamos lá É, vamos ver agora as cartas pêndulo com informações Ok, apareceu uma carta pêndulo ali, pra quem nunca tinha visto, apareceu uma carta pêndulo Ela possui efeitos diferentes dependendo da forma como você pretende jogar essa carta, né Só esclarecendo aqui, você tem um efeito pra pêndulo, você tem um efeito pra monstro, né Isso está separado na forma como o texto aparece na carta Eu acho que eu expliquei antes da hora, acho que ele ia dizer isso Se você ativar sua carta pêndulo com uma mágica na zona pêndulo Então você vai usar o efeito de pêndulo que está escrito no topo, na caixa do topo Que ele está mostrando ali, ele está sinalizando ali onde é que fica Se você invocar a carta ou setar um monstro pêndulo como se fosse um monstro Então você vai estar colocando ele na zona de monstro, certo? E vai estar usando os efeitos de monstro que ficam na caixa de baixo É o que ele está dizendo agora, né O efeito de monstro fica na parte de baixo Você tem um efeito quando a carta é mágica É uma carta pêndulo mágica Na zona de pêndulo ela tem um efeito Que é o efeito de cima Se você estiver usando a carta como se fosse um monstro Na zona de um monstro, então vai ser contado o efeito de um monstro Que é o efeito de baixo Vamos lá Outra vantagem dos monstros pêndulo É que ao invés de serem enviados para o cemitério Igual a um monstro normal Ao invés disso eles são colocados com a face pra cima No seu extra deck Ok, mecânicasinha básica de pêndulo Isso é verdadeiro mesmo que esse pêndulo seja usado como um monstro Ou que seja jogado como se fosse um spell Independente de como ele está sendo jogado Se você está usando ele como um spell na zona de pêndulo Ou como um monstro Se ele seria enviado para o cemitério Ele vai para o extra deck com a face pra cima Agora Vamos mostrar como fazer uma pêndulo sumo Mostrar como uma pêndulo sumo funciona Enfim, vamos lá Eu estou impressionado Fazendo outro tutorial Mas vamos lá Quem está voltando para o jogo Quem tinha parado de jogar E sei lá Parou antes da época do pêndulo Está tendo aí uma oportunidade Interessante até Vou até aplaudir o jogo por isso Por estar propiciando Essa chance da pessoa revisar Como as mecânicas funcionam Enfim, eu vou parar de falar minha própria opinião Eu vou começar a ler só o que ele está mandando lá Tem três cartas pêndulos na sua mão Ok, eu estou vendo Obrigado Enfim, né Ele está pedindo para colocar na zona pêndulo Ok, ele está dizendo qual é a zona pêndulo Tudo bem Existe um azul e uma vermelha Acho que a qualquer momento ele vai começar a explicar Sobre as escalas que ele não falou ainda Primeiro coloque o All the Ice Pêndulo Dragon Em a Zona pêndulo Vamos colocar esta carta em uma zona pêndulo Agora coloque o Time Gaze Magician Na Zona pêndulo Ok Você pode fazer a pêndulo suma uma vez por turno Durante a sua fase principal Cada carta pêndulo possui uma escala pêndulo Que está indicada por um número Que pode ser vermelho ou azul, né E tem umas setas ali que estão perto da descrição da carta Então vocês estão ligados que Esse número perto das setas azul e vermelha É o número da escala pêndulo, né Você Em uma invocação pêndulo Você pode invocar quantos monstros Você tenha na sua mão Ou com a face para cima Monstros pêndulo no seu extra deck Com o nível que esteja entre os números da escala Que você colocou nas suas zonas de pêndulo No caso ali tem Uma é o 8, né E a outra é 4 Então você pode invocar qualquer monstro da sua mão Ou com a face para cima no seu extra deck Entre os números 5 e 7 Eu acho que eu disse isso antes dele mandar Mas tudo bem Agora você pode fazer Invocação dos monstros Com os níveis entre 4 e 8 Selecione Pêndulo Summon Na sua pêndulo card, né Selecione invocação pêndulo na sua carta pêndulo Ok, vamos chegar aqui na carta pêndulo Vamos selecionar fazer pêndulo summon Você deve selecionar até duas cartas, né Você pode fazer pêndulo summon do All Dice Dragon E do Performa Pau Não sei ler o nome dele Em posição de ataque Então vamos selecionar as duas cartas Vamos dar ok Porque são as cartas que cumprem as condições da invocação pêndulo Vamos selecionar a posição de ataque Pêndulo Shokan Vamos usar agora o Performa Pau lá do nome difícil A habilidade para descartar o Whip Snake e comprar uma carta Vamos ativar o efeito Vamos descartar o Whip Compramos uma carta Você pode continuar fazendo o normal summon no seu turno Que você fez uma pêndulo summon Você pode... Na verdade ele está mandando setar a Skellinger em posição de defesa Provavelmente para usar o efeito Fripp dela Vamos setar a Skellinger Ele está dizendo que no mesmo turno que você faz uma pêndulo summon Você ainda pode fazer a sua normal summon Ou setar uma carta Odise Pêndulo Dragon Possui um efeito De busca de um monstro pêndulo durante a End Phase Vamos fazer End Phase Você quer ativar o efeito do Odise Pêndulo Dragon? Sim Oh, tadinho do bichinho se destruiu Selecione Stargazer Magícia Selecionado É o turno do oponente Cara, nós estamos enfrentando aquele maluco lá do anime Que fez o primeiro duelo com o Yuya O cara usa as cartas do Joey, velho Esse duelo foi muito nostálgico E esse é o duelo mais roubado da história do Yu-Gi-Oh Porque o cara só perdeu Porque o protagonista inventou uma forma de invocação nova De todos os protagonistas que já roubaram antes desse O Yuya é o mais ladrão de todos Porque ele não inventou uma jogada ilegal Como o Yu-Gi fazia Ele não tirava fusões novas do bolso Igual o Jaden fazia Pior, cara Ele criou um método de invocação Que não existia durante o duelo Só pra ganhar do cara Isso é muito absurdo Muito errado isso O Yuya, pra mim, é o mais ladrão de todos os protagonistas Mas enfim Seu oponente realmente Deu um sacode legal nos seus monstros Vamos fazer pêndulo sumo, né? Pra tentar voltar aí pro jogo Quem sabe? Vamos reestabelecer lá a sua escala pêndulo Vamos lá usar o Stargazer Magícia Que nós buscamos Na escala pêndulo Agora você pode fazer pêndulo sumo do seu extra deck Ao mesmo tempo da mão, né? Da mão e do extra deck ao mesmo tempo Vamos fazer a invocação especial do Odise Pêndulo Dragon E do Performa Pau Sword Fish em Attack Position Vamos ativar a invocação pêndulo Selecione o Odise Pêndulo Dragon E agora nós temos a opção de escolher Monstros da nossa mão Podemos selecionar até dois Mas ele não quer que a gente invoque o Burrinho Tudo bem, ele não quer A gente não faz Pêndulo Shokan Em posição de ataque Vai pra extra, Monstros Uh Que massa, velho Odise Pêndulo Dragon Muito massa Gostei da animação É, voltamos pro jogo Você pode continuar fazendo a sua invocação normal Vamos Fazer a invocação do Burrinho Normal do Burrinho Porque quando o Burrinho é invocado Pra invocação normal Ele ativa um efeito super da hora Claro que nós queremos invocar o efeito dele Ele tem um efeito super legal Que vai pegar uma carta do Grave E colocar no campo Por isso que nós fizemos normal dele Bom Eu tô meio cansado de traduzir o que ele tá dizendo Mas vamos usar o efeito da cobra Porque a cobra tem um efeito legal também Que influencia Vamos selecionar aqui o O King Nós já podemos baixar o oponente Já que nós conseguimos diminuir o ataque dele Mude para a fase de batalha E ataque com seus monstros Finalmente Pesado esse ataque aí Estou me sentindo um protagonista Vencendo no roubo Pode tocar a musiquinha da vitória Terminamos mais um tutorial Com sucesso E nesse vídeo nós aprendemos A fazer pêndulo sumo Caramba Apareceu Neiji aqui Falando um bocado de coisa Tá legal Tá Sai daí Neiji Bom turma Então foi isso O primeiro duelo do Arquivê Foi outro tutorial E nós o realizamos com sucesso Você que por um acaso Não sabia fazer invocação pêndulo Acabou de aprender Ele revisou também Algumas mecânicas interessantes Relacionadas ao pêndulo Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu galera Obrigado Deixa o like